E a gente foi até lá conversar com as suas crianças, né Alex? E eles fizeram seus próprios instrumentos. Vamos dar uma olhada. Aê, vamos lá! O professor Alex dá aula pra essa turminha mais do que animada. Será que elas gostam de aprender com os próprios instrumentos? Eu gosto de construir, eu gosto de fazer instrumento. Porque a gente aprende e faz em casa. O professor Alex ajuda a gente a fazer os instrumentos. E eles têm as músicas preferidas. Tum-tum-pá. Eu gosto de fazer tum-tum-pá. Eu gosto do quá-quá-quá. Cantando, tá fraco. Quá-quá-quá-quá-quá. E se você aí em casa está achando que é difícil, a Lavínia mostra que é muito simples fazer o seu próprio instrumento. Olha só! Tem que pegar arte de papelão, colocar dois tampinhos e colocar eles daqui e fazer assim. Tchau!